Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, baguncinha, né? Pra você que não conhece o Giro da Bolsa ainda, o que que é? É um programa aqui que a gente faz toda semana juntando o que aconteceu de mais importante no mercado financeiro e na macroeconomia de modo geral pra você se manter bem informado, mesmo que você não goste de acompanhar o noticiário cotidianamente e tomar as melhores decisões de investimento. Se você é novato aqui, você não precisa deixar o seu like ainda. O Sardinha Raiz, ele já deixa o like dele na confiança antes do vídeo começar porque ele sabe que vai ser bom. Quem não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever no vídeo quando ele te agregar, te trouxer um conhecimento que você ainda não tinha. Aqui a gente começa com aquele tradicional resumão. A gente teve uma semaninha tensa aí com o banco quebrando, o mercado americano derrubando as bolsas mundo afora e várias empresas aí divulgando aquele resultado gostoso que a gente vive o ano inteiro esperando que é quatro vezes por ano, é igual a Copa do Mundo pra gente. Acontece toda hora, mas a gente sempre se surpreende. É raro, mas acontece muito. E a gente vai mostrar também em detalhes os balanços do quarto trimestre de 2022 da Azul, Gol, CSN, IRB Brasil, Magazine Luiza, que está investigando aí uma denúncia de irregularidades com fornecedores via a nossa antiga via varejo, com o marqueteiro mais bem pago do Brasil pra não fazer nada, que ele fez ponto frio, ponto, via, via varejo, via, pronto. Eu vou até fazer um rebranding aí, só mandar o dinheiro pra minha conta, Magazine Luiza, a gente vai chamar agora de Magazine, ou de Luiza. Vocês podem escolher e agora eu já quero aí os meus 5 milhões depositados na conta. Mas primeiro a gente vai ver o que rolou fora da Bolsa de Valores, né? Na contramão do mercado americano, a nossa Bolsa acabou subindo nessa semana. Um dos motivos foi a sinalização do governo quanto ao novo arcabouço fiscal, que está quase saindo do forno. Eles estão adiantando isso aí pra tranquilizar um pouco o mercado. É uma alternativa aí ao anterior teto de gastos que estão mexendo, então é muito aguardado pelo mercado, porque isso aqui dita o quanto o governo vai gastar e o quanto o governo vai gastar, dita o quão feliz ou triste nós seremos nos próximos anos. A ministra do Planejamento, mais conhecida como Simone Tebet, chegou a dizer nessa semana que o projeto vai agradar todo mundo, inclusive o mercado financeiro. Na Simone Tebet dá até pra confiar. Numa reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, ela diz que o texto pretende zerar o déficit fiscal e estabilizar a dívida pública. E ao mesmo tempo vai abrir espaço aí pra grandes investimentos do governo. Ei, aqui que eu tremo tudo aqui, aqui eu não sei vocês, mas aqui me preocupa. Tá vindo bem até os grandes investimentos do governo que o Andrade tá preparando pra gente errar. O nome dele é Haddad. Não, aqui é o Andrade. A gente já quer deixar ele mais popular pro Brasil. A gente fez... Incorporado. É igual o Senor Abravanel. Ele agora é Silvio Santos. Então o Andrade, ele vai ter que ter um nome mais palatável. Pra gente ficar falando o nome dele aqui toda semana, esse negócio de Haddad, não dá não. O arcabouço fiscal deve ser apresentado até o final do mês. Mas as falas da ministra do Planejamento já derrubaram os juros futuros e fizeram bem para as empresas que precisam da Selic mais baixa. As ações de construtoras e varejistas acabaram puxando o Ibovespa pra cima ao longo da semana. No mercado externo, tivemos uma péssima semana com as bolsas americanas. Com o S&P 500 aí caindo 4,95%, fechando em 3.861,59 pontos. O Dow Jones Industrial Average aí, ou Dow Jones Industrial Average, fechou aí com 4,55% de queda, com 31.909 pontos, vírgula 64. E essa queda toda começou com o presidente do FED, né, o senhor Jeremy Powell aí, falando no Senado americano que não vai ter nenhuma trégua nos juros por lá, né, pelo menos por enquanto. Acontece que o mercado americano continua aquecido demais e isso ainda causa mais inflação. É por isso que o único Powell que eu gosto é o Baden Powell. Tanto o criador do escotismo quanto o músico, né, é Baden Powell dele também? Baden Powell, compositor e criador do escotismo. Todo Baden Powell é gente boa, se você quiser ter um filho legal, pôr o nome dele de Baden Powell. Então, um dos dados mais... não Jeremy Powell. Um dos dados mais importantes pra medir isso aí é o famoso payroll, que mede a evolução do emprego urbano. Na sexta-feira, o índice mostrou que os americanos criaram 311 mil postos de trabalho em fevereiro, muito acima dos 200 mil esperados pelos analistas. Por que que no mercado americano a gente tem essa discrepância, sabe? Porque que às vezes tem uma previsão de 200 acerta 311. E por que que você acha que isso acontece? Porque eles não têm CLT. Quando você faz uma estimativa com CLT, não tem como isso subir tanto, porque mesmo que a empresa queira contratar, ela não contrata em 30 dias, muito mais. Então ela lança uma previsão de contratação muito mais fácil pra gente prever. Como a gente tem a carteira de trabalho, né, a CLT aí, o regimezinho mais complicado de contratação, acaba que a gente tem que seguir alguns critérios. E é por isso também que os americanos todos estão imigrando ilegalmente pro Brasil pra arrumar emprego com o CLT aqui, né? O direito trabalhista aí garantindo o Brasil na vanguarda dos países aí com a maior procura. SUS e CLT. SUS e CLT é o que faz... É, o pessoal tá tudo vindo, os europeus, a galera tudo vem atrás disso aí. Atrás do CLT aí, o pessoal tá mudando todo dia, atravessa o oceano, se joga na água, loucura. Tem que cobrar a vista até aí dos americanos que eles estão invadindo aqui. É tudo atrás de feijoada, CLT e SUS. Então agora, brincadeira, o SUS é sacanagem jogar o SUS nessa equação, que o SUS é legal. É, o negócio aqui no Rio de Janeiro também, né? É, aí... Samba? Achei que era cocaína, mas é... Eles vêm atrás. Isso aí, eles vêm mesmo, nem é meme. Cocaína e garotas e rapazes que trabalham... Modelo que descansa durante o dia. É, trabalham, procura dos dois lados. Então agora o mercado já projeta que os juros americanos fecham o ano aí em 5,75%. Hoje estão na faixa de 4,50% e 4,75%. Então aqui agora a gente vem pros índices aqui, né? Dá uma olhada em o que aconteceu no mercado mesmo. E o Ibovespa abriu a semana aí com 103.864 pontos e fechou em 103.618 pontos. Então é uma leve quedinha aí, 0,24%, né? Menor que a sua queda de expectativa quando o Brasil perdeu a seleção ali, perdeu o jogo, eu tenho certeza que foi. E o dólar, né? Seguindo a tendência natural dos dois, subiu 0,39%, fechando a R$5,21. Aqui a gente vem agora pras empresas da Bolsa pra gente entender no detalhe alguns resultados trimestrais aqui que foram julgados na semana. Azul. Azul 4. Dona aí da maior malha aeroviária do país, com 120 destinos e voos internacionais para Flórida e Lisboa. Já viajei de Azul pra Lisboa. Foi legal. Fui de executiva ainda porque eu sou a ostentação. Firme, porém atenta. Equipe super atenciosa da Azul, elogio aí pra companhia aérea brasileira. E uma ofensa pra TAP, que é a pior companhia aérea pela qual eu já viajei em toda a minha vida. Eles já entregam muita coisa no zoolo comercial nacional ali. Sim, agora no internacional eles entregam mais ainda. É legal. Bonzinho. E é econômico, é baratinho. Agora, a TAP, se você puder falar pra você assim, olha, você pode escolher qualquer companhia que você nunca ouviu falar o nome da TAP. Prefere na outra. Eu tenho certeza que o pior que a TAP não existe. Portugal também, a melhor coisa que eles produzem é sardinha latada. Boa sardinha, hein? Aqui tem algumas. Você pode viajar naqueles aviões, né, com a turcozão aí, eles se rodando lá. Não, mas não tem mais não. Da TAP não tem isso não. O que que é isso? Cria vergonha. Cria tipo, não, hoje em dia voo internacional pode ser mais não, pode. Pessoal da TAP, não é possível que até agora vocês estão com essa gracinha. Então, o negócio é o seguinte, se puder viajar de TAP, não viaja. Fica em casa. E a empresa está passando aí por uma crise financeira azul, né, e apresentou mais um resultado ruim. A TAP espero que esteja também. Receita líquida recorde, então, aí, segundo o Ricardo aqui, é importante ressaltar o recorde que foi, de 4,4 bilhões de reais, aumento de 19% comparado com 3,7 bilhão do quarto trimestre de 2021. Custos e despesas operacionais foi de 3,9 bilhões, 22% maior na base não. Esse recorde você não vai querer falar não. Não, esse aí não. Ebisda, então, de 1 bilhão, com alta de 7% e margem ebisda de 24,6%, queda de 2,9 pontos percentuais. Como resultado, a Azul teve um prejuízo líquido de 610 milhões de reais. Esse aqui, Ricardo, talvez você não quer pontuar, não. Não, vamos pontuar também. 40% acima dos 436 milhões do quarto trimestre de 2021. Rapaz, só com o prejuízo da Azul, acho que você compra a gente. Será? Acho que compra. Se não comprar, passa perto de comprar tudo. Eu me vendo mais barato que isso. A empresa destacou, então, que a demanda por viagens aéreas aí continua aquecida, mas que os custos acabaram pesando. Pra você ter uma ideia, o preço médio do litro de combustível de aviação saiu de 3,95 para 5,63 de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Nossa, você estava pagando baratinho o litro do combustível de aviação. Achei que o combustível de aviação era muito mais caro. A gasolina ainda está nesse preço? Vou botar, é, gasolina de avião no meu carro, tenho certeza que anda mais. Porra, é sério? Vai voar, né? O combustível é mais... O resultado da Azul veio logo depois da empresa anunciar que fechou acordos... O resultado da Azul veio logo depois da empresa anunciar que fechou acordos para renegociar 90% dos valores devidos com aluguel de aviões, o que fez as ações dispararem. A Azul fechou o ano com dívida bruta de R$21,8 bilhões, sendo R$13,7 bilhões referentes ao arrendamento de aeronaves. R$51,38% de alta nas ações de Azul a R$12,64. Ah, a bolsa mantém na tradição dela. Ah, tomei prejuízo de R$600 milhões. Já sei. Bora subir. Tá legal. Tá indo bacana. Já a Gol, G-O-L-L-4, né? Malandrazinha da Azul também, divulgar isso no dia do resultado. Ah, mas é o bom, é o certo, né? Isso aqui é brincadeirinha. Malandragemão, não vamos chamar assim que é a palavra forte. Quem já assistiu aí o filme... Vips! Vips o filme. Vips. Tem tanto o documentário quanto tem o filme, mas o filme é bom. Mas o filme coloca ele como se ele tivesse um transtorno mental. Na vida real era só um 7,1 mesmo. O concorrente aí da Azul também está passando por um momento delicado, mas apresentou um bom resultado trimestral, ainda não auditado, importante avisar aí. Receita operacional líquida de R$4,7 bilhões, uma alta de 61% frente aos R$2,9 bilhões de quarto trimestre de 2021. Os custos e despesas operacionais caíram 12% para R$4 bilhões. O resultado financeiro foi negativo em R$381 milhões, 65% menor que R$1,1 bilhão da base anual. O EBITDA recorrente de R$1,2 bilhão, quase 5 vezes maior que os R$248 milhões do quarto trimestre de 2021. E a margem EBITDA foi de 24,7% com alta de 12 pontos percentuais. Com isso, o balanço não auditado da Gol mostrou uma melhora operacional significativa. A companhia reverteu o prejuízo líquido dela de R$2,8 bilhões de um ano atrás e teve lucro líquido de R$231 milhões no quarto trimestre. Cara, foi bem relevante mesmo o lucro. Assim como a Azul, as ações da Gol também tiveram uma forte alta na segunda-feira aí depois da empresa divulgar que conseguiu um financiamento privado de R$1,4 bilhão de dólares, ou R$7,3 bilhões de reais. O dinheiro vai ser usado aí pra reforçar o caixa e pagar a parte dos títulos de dívidas emitidos pela companhia. A gente fez um vídeo só sobre isso aqui, né? Na verdade, o que ela tá falando aqui, de maneira mais elegante, é que se escreve assim, O dinheiro vai ser pago para evitar a falência da companhia no próximo ano e a Gol fechou então em 2022 com prejuízo de R$1,5 bilhão e patrimônio líquido negativo e mais de R$21 bilhões. Resumindo, se você pegar tudo e somar ali, sobra R$21 bilhões de dívida, né? Então, com isso, notícia maravilhosa, o mercado financeiro ficou feliz. 30,30% de alta na dívida de R$21 bilhões a R$7,31. Porra, é difícil isso aqui, cara. Mas assim, vamos ser honestos, né? Eu falei nesse vídeo, não dá para essas empresas quebrarem do dia para a noite de alguma maneira, elas vão ter que se recuperar, porque senão vai ferrar com todo o Brasil aí. Tá a CSN, CSNA3, a Companhia Siderúrgica Nacional, atua em toda a cadeia produtiva do aço e também tem negócios nas áreas de mineração, logística, cimento e energia. CSN, o cimento, aquele da Luga Azul, meu avô era pedreiro, então eu tenho uma história de amor aqui com o cimento do CSN. Meu avô deve ter uma história de ódio, já que é ele que era pedreiro. Então, ele carregava o saco, eu só vi ele carregando. O resultado do quarto trimestre acabou decepcionando aí. A receita líquida de vendas foi de R$11,1 bilhões, alta de 7% na comparação com o quarto trimestre de 2021. Os custos dos produtos vendidos subiu aí de R$6,6 para R$7,8 bilhões. O EBITDA ajustado foi de R$3,1 bilhões, com queda de 16% no ano contra ano. A margem EBITDA caiu 7,8 pontos percentuais para 27,1%. A CSN reportou um lucro líquido de R$196 milhões de outubro a dezembro de 2022, 81% abaixo do R$1 bilhão registrado no quarto trimestre de 2021. A empresa destacou que o resultado foi influenciado pela perda financeira de R$1,2 bilhão e pela combinação de aumento de custos das matérias-primas e queda no preço dos produtos vendidos no mercado internacional. Eles falam assim, a perda financeira é tipo assim, a gente esqueceu, sumiu R$1,2 bilhão ali, né? Existe uma simplificação nas notícias assim, né? Mas você observar ali, você vai ver que é um efeito não recorrente que eles tiveram. Então, vale a pena dar uma olhada se você é investidor e se aprofundar um pouco mais para a gente não ter que se estender muito aqui. A OSSN fechou o ano então com lucro de R$2,2 bilhões, queda de 84% na comparação com 2021, que foi de R$13,5 bilhões. Empresa que trabalha muito com commodities é complicada. Companhia Siderúrgica Nacional caiu R$10,96% fechando a R$15,92. Eu sempre achei bonito esses nomes de empresa que fala nacional alguma coisa. Acho que a gente deveria chamar assim, Companhia Financeira Nacional, Companhia de Investimentos Nacional. Companhia de Sardinha Nacional. C.I.N. É, Companhia de Sardinha, mas ia parecer que a gente vende sardinha. É verdade. Deu a sugestão de nome para a gente aí, colocando nacional, que a gente vai mudar o nome da empresa. Então, mano, o CNPJ está escrito do NotScare, a gente pode escrever o que quiser lá. A IRB Brasil, IRBR3, o maior ressegurador do Brasil e cujo o Ricardo é um investidor que acompanha assiduamente a empresa. Você que é um torcedor de IRB pode se tornar sócio aqui desse canal para contribuir com o Ricardo. A gente vai fazer uma doação de todo mundo que virar sócio desse período para o Ricardo colocar dinheiro na IRB e ver se sobe, melhora de vida. É, apresentou um resultado interessante aí no quarto mês de 2022 e as ações subiram forte. O prêmio emitido somou 1,7 bilhão entre outubro e dezembro, né, 13% abaixo dos 2 bilhões no quarto mês de 2021. Segundo o Ricardo, parece ruim, mas não é ruim não. Como é que é, Ricardo? Parece difícil, mas é porque é difícil mesmo. Então, o mercado veio com bons olhos, segundo o Ricardo, porque faz parte da estratégia da empresa de enxugar os contratos antigos e ruins da lei. Está fazendo menos contratos. É, tinha muito contrato podre daquela antiga gestão lá. Estava vendendo demais, né, dar uma baixada na venda ali, diminuir um pouco a venda para garantir clientes mais consistentes. Estão mais atentos ali com a questão do risco, né? É importante a questão tomando sinistro igual louco, né? O prêmio ganha aí de 1,4 bilhão, 36% de alta na base anual. Sinistro retido de 1,3 bilhão, menos 3% no ano contra ano. Resultado financeiro de 153 milhões de reais com queda de 9%. Com isso, a IRB reportou aí um prejuízo líquido de 38 milhões de reais em linha com o projetado pelo mercado e abaixo aí dos 371 milhões no quarto trimestre de 2021. Muito abaixo, inclusive. Um dos maiores destaques da IRB foi a geração de caixa de 200 milhões no quarto trimestre. Outros destaques aí do resultado foi o índice de sinistralidade, que caiu de 123, meu Deus, por cento, para 94% na base anual. Em 2022, ficou em 104%. Mas tirando o Covid e quebras de safra, 81%. É muito alto. Os sinistros relacionados aos contratos mais antigos, antes do primeiro semestre de 2020, quando deu uma merda lá com a esquadra, caíram de 75% para 17% do total de contratos. Aí já é um pouco mais normal, né? Então esse efeito aí, segundo o Ricardo, também está perto de acabar. Ele não olhando lá nos contratos, logo, olha lá, está acabando. No acumulado do ano, a IRB teve um prejuízo líquido aí de 630 milhões de reais, 7% menor que os 682 milhões de 2021. Esse resultado para a IRB é bom. 8,59% de alta aí, a R$20,09. Magazine Luiza aqui agora, Magalu 3. E aqui agora vem o Nabo, né? A bomba, a que a gente vai usar no título para chamar a atenção das pessoas e te trazer até aqui, é essa manchete aqui. O que a gente vai escrever? É o fim da Magazine Luiza, está acabando. É, a gente tem que competir. O pessoal que fala merda usa essas thumb, a gente tem que estar aqui também competindo. Tem que falar merda também, que senão você não consegue competir com o pessoal. Deu ruim para trajando e coloca ela chorando aqui. Faz o L e bota e coloca ela chorando. Faz o L. O Bolsonaro está no aço também, né? Estava trazendo joia dos Emirados, dos árabes ali. Deu Nabo. O presente que ele ganhou estava na mochila do coronel. O rolo danado esse negócio aí. Nossa, cara. O trem está feio para todo lado. O pessoal confundiu. O pessoal confundiu, mandou errado isso aí. Já, já, pega de volta. Isso aí é erro do Correios. Correios, tá? O povo bota a culpa no Correios de tudo. Isso aí é erro do Correios, entregou errado. Não era nem no Brasil essa encomenda aqui. Fala aí, Bolsonaro. Está até nos Estados Unidos, como é que ele ia receber isso aqui? Nem coisa dele, não sei. Ah, mas a Petrobras vendeu sei lá o quê. Mas o que tem a ver de coincidência? Às vezes você visita uma pessoa ali e só porque você está pelado na casa de alguém também não significa que você está fazendo nada. Foi pego na cama para a sua esposa ali, está no erro. Fala, ah, mas isso é uma coincidência. Eu acordei aqui, nem sei como, né? É isso. Então, Magazine Luiza, para a gente focar no que é sério aqui, que como comentarista política, a gente está melhor comentando empresa mesmo, né? Vamos evitar, porque a gente conseguiu irritar todo mundo. Dos dois lados, num vídeo só. Podia ter ficado só com a piadinha do Faz o L e deixado passar, né? Eu não consigo. Igual Sérgio Moro. Igual Sérgio Moro. Ah, culpa do céu! Agora pronto, agora a gente irritou todo mundo. Agora foi, agora foi todo mundo. Tem mais alguém que a gente não ofendeu? Se tiver, tiver mais alguma política que a gente não ofendeu, ah, tem o STF, mas aí não pode que a gente vai preso. Então, uma das maiores varejistas do Brasil, com lojas físicas, marketplace e 40 mil funcionários, apresentou um balanço menos pior que o esperado. Vendas totais aí da Magazine Luiza, né? Subiram 16% no ano contra ano e bateram o recorde no quarto trimestre de 18 bilhões de reais. Nos últimos três anos, o crescimento médio anual é de 26%. A receita líquida foi de 11 bilhões de reais, alta de quase 19% na base anual. O EBITDA ajustado foi de 673 milhões de reais, com alta de 176% na comparação com o quarto trimestre de 2021. Já a margem EBITDA subiu de 2,6% para 6%. O que é isso? Tá melhorando até demais. É que até me preocupa. No setor varejista, uma melhora dessas? Com isso, a Magazine Luiza reverteu o lucro de 93 milhões de reais de estradas há um ano e teve um prejuízo de 36 milhões no quarto trimestre. Ué, o que é isso? Melhorou todas as mais, melhorou tudo e tomou um prejuízo. Apesar disso, o mercado esperava um prejuízo maior. Por isso que tá comemorando, de 83 milhões. É aquela, né? Você espera chegar na sua casa e ter ali 10 mil reais na gaveta. Você chega, tem 12 mil. Você fica feliz. Você esperava chegar em casa e tá com uma dívida, os boletos. 22 boletos vencidos. Você chega, tem 4. Você fala, pô, tá feliz. Então, o e-commerce da Magalu atingiu aí 13 bilhões de reais em vendas no trimestre, alta de 16%. E o Marketplace vendeu 5 bilhões, mais 12%. Em todo o ano de 2022, a empresa reverteu o lucro de 590 milhões e teve prejuízo líquido de 599 milhões de reais. E na quinta-feira, no dia da divulgação do resultado, a Magalu disse que recebeu uma denúncia anônima de que três distribuidores, que correspondem por 3,5% dos produtos comprados pela empresa, estariam cometendo práticas ilegais relacionadas à bonificação dos produtos. A Magalu disse que já determinou a investigação interna e que também vai contratar auditores externos pra tratar o caso. Pô, do jeito que a gente fez essa chamada aqui, eu achei que era 40%, 3%. Mas se bem que 3%, pra quem tem margem de 6%, é loucura, porque 3% pode ser a margem inteira por 8 anos. Não, brincadeira. Mas por uns 5 meizinhos dá. Isso fez as ações abrirem a sexta-feira com queda de 14%, mas a situação se normalizou. O Magazine Luiza fecha aí, então, com 12,96% de alta, a R$3,40. Via. V-I-I-A-3. Ficou ruim esse código. Via 3, né? Se vocês tivessem que gravar vídeo toda semana falando resultado de imprensa, vocês não tinham feito uma cagada dessa. Precisava? Eu te pergunto. Não precisava. Então, a dona aí das Casas Bahia e do Ponto, que não é mais Ponto Frio, né? Você colocou aqui Ponto Frio, o Ricardão, concorrente da Magalu, também apresentou prejuízo no trimestre. Receita Líquida subiu 10% no ano contra ano, para R$8,8 bilhões. O custo das mercadorias vendidas aumentou de R$5,7 para R$6 bilhões e as despesas com vendas tiveram alta de 23% para R$1,8 bilhões. Isso aqui é essa mania que eles estão agora de sair dando crédito, aplicativo de cashback, etc. Você tem que parar com isso. O trabalho de vocês é vender produtos. É isso. Para de inventar moda que o trem começa a dar certo, viu? Vou dar um conselho gratuito para vocês, enquanto vocês ainda estão podendo aceitar. O EBITDA ajustado foi de R$629 milhões, com alta de 2% na base anual. Imagem EBITDA de 7,1%, recuo de 0,8 ponto percentual. Vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal, para poder contribuir com os varejistas. Você alguma vez optou por comprar um produto numa loja específica por conta de um sistema de pontuação? Vocês já ocuparam com isso? Você vai comprar um notebook? Você fala assim, caramba, tem que ver os pontos. O único lugar que eu faço isso é no burguerinho. É porque é coisa séria. Estou falando aqui de coisa... Trivial. Trivial. Televisão, coisa que você vai comprar todo dia. Estou falando de coisa que você vai comprar às vezes, igual o sanduíche. Ah, entendi. Não, mas ninguém olha ponto só. Só ponto só em comida mesmo, porque a gente é guloso e quer ganhar mais um. E a frequência também, né, que você compra? Não dá. Pelo amor de Deus, ninguém se importa. Já tem milha de cartão de crédito. Incentiva. Faz um programa de parceria para dar mais milha, para quem quer ponto e ponto. Para com isso. Na última linha, a Via fechou o trimestre amargando o prejuízo líquido de R$163 milhões e reverteu o lucro de R$29 milhões no quarto trimestre de 2021. A empresa até conseguiu reduzir a dívida e fazer uma geração de caixa de R$3,4 bilhões no trimestre. Mas o que pesou demais foram as perdas, R$641 milhões, um resultado financeiro 46 pior que o registrado no quarto trimestre de 2021. No acumulado de 2022, a Via teve prejuízo de R$342 milhões, 15% acima dos R$297 milhões perdidos em 2021. Com isso, a notícia negativa, Via subiu aí 3,41% na semana, fechando a R$1,82, mantendo a tradição. Aqui agora você acompanha aquele resumão dos resultados. Os que vocês comentarem aqui que querem uma análise mais detalhada, alguma coisa, a gente traz na semana que vem. Não traz não, Ricardo? Traz com certeza. Você vê aí o resumo e fala assim, pô, isso aqui eu quero entender. Aí você comenta, porque tem alguns aqui, um 5ezinho, um Yoshi Maxion, que aparentemente não divulgou, tá até agora sem divulgar, mas você quer esconder isso das pessoas? Você caga? M-Y-PK-3, tá pensando em pôr o P-K-3 em você, né? Tá aquela coisa. Então aí a gente tem toda uma brincadeira que você pode comentar se você quiser. C&A a gente precisa, tem que vigiar, porque eu tô interessado. Você não tá interessado em resultado da C&A, não? Ou já foi? C&A, tem arezo também. C&A, arezo, arezo aí a gente precisa dar uma olhada. Tem algumas coisas que a gente precisa estar vigiando. Algumas coisas aí. E agora aqui a gente vem para o quê? As rapidinhas. As rapidinhas. O que que é uma rapidinha, Cazé? Que eu fiz antes de vir trabalhar. Ô! Vocês estão fora de controle. O que que é isso? Não vai dar pra gravar com vocês, não? Rapidinha, vou explicar, não quero mais correr o risco. Rapidinha, pra quem não sabe, é uma coisa que não é nem relevante pra você deixar de fazer e nem relevante o suficiente pra merecer um destaque ou você sair contando pros outros. Então, é aquilo, né? A notícia que não é nem relevante o suficiente pra estar nos destaques, nem relevante pra estar fora do giro. A Americanas, a Mer 3, fez uma nova proposta pros bancos credores no processo de recuperação judicial. A empresa, que pode fazer um aumento aí de capital de 10 bilhões de reais com a participação do acionista de referência, e propôs aos bancos a recompra da dívida e conversão de parte dos 18 bilhões de reais em ações da própria empresa em dívida subordinada. Quando joga lá pro fim da fila e fala, vou te pagar, devo ou não nego, pago quando puder, né? Tem parente meu que me deve assim até hoje, tá no fim da fila ali da prioridade. Já foi pra Miami três vezes, não me pagou. A próxima foi considerada péssima e frustrante pelos bancos, é o que eu me sinto. É péssima e frustrante quando eu vejo isso. Então, 5% de alta em B2W digital a R$1,05. Então, a gente vem aqui agora pra Petrobras, PTR4, que tá de rola ali com os noruegueses, né? Então, estão estudando aí a intenção com a empresa Equinor pra estudar a viabilidade de sete projetos de geração de energia eólica no Ceará. E o Ciro Gomes, o que ele acha disso? Senão não vai rolar. Ah, caso dê certo a criação do offshore, os projetos vão gerar até 14,5 gigawatts de energia limpa aí. Detalhe, quanto que é gigawatts então, Ricardo? Bastante energia. Energia pra caralho, né? Megawatts eu descobri que é 0,01... O que é que, ó? 1 megawatt é 0,001 gigawatt. Então, fica aí essa informação. E sabia que o fundo norueguês, o fundo soberano, já é um dos maiores acionistas da Petrobras? Eles estão comprando a gente pelas beiradas. Você aí com medo de chinês? Quando você vai ver a Noruega que tá levando até sua alma. Isso é interessante, Raul, que a gente até comentou aqui, né? Que a Itaipu gera 14 gigas. A Itaipu é 8,6% da energia do Brasil inteiro. 8 ou 9, sei lá. E a Petrobras podia mesmo enviesar por essa questão de energia limpa. Ah, não tem jeito. É a única forma. Senão vai deixar de existir. Então, a Petrobras também começou a operar contratos que prevêem o compartilhamento de infraestrutura, escoamento e processamento de gás natural da unidade de Catuna, na Bahia. Se a Rússia fosse aqui perto, ou a Europa, a gente podia estar mandando pra Europa. Na verdade é a Europa, a Rússia é melhor evitar. Vamos deixar evitar. Vamos evitar porque a Rússia dá gás pra eles e explode todo mundo. Entre as empresas envolvidas aí estão a Petro Recôncavo, Rec V3, a gente já conversou com o senhor da Petro Recôncavo, veio aqui em Goiânia. Veio aqui em Goiânia. Não trouxe o bolo, mas veio aqui em Goiânia. E a 3R Petróleo, a RRRP3, tá? Pior tícar da Bolsa Brasileira. Pior tícar de todos os tícaros. Um vídeo com a gente aqui, vocês estão convidados, mas traz bolo. Não, só vai gravar quando melhorar o tícar. É, no dia que mudar o tícar, vocês vêm aqui, brincadeira, pode vir. E a gente fala mal do tícar na frente de vocês, porque eu também não gosto de ficar falando nas costas. Quem deu a ideia do tícar, se quiser vir aqui, eu boto aqui pra conversar comigo e explicar isso aqui, em nome de Jesus. 3R a gente entendeu, mas é ruim. Não ficou bom não. Então, o Santander, o Samb11 aí, esse é bom. Vai vender 40% da Webmotors pra australiana. Car sales aí, pela bagatela de 1.2 bilhão. Mais de 3 bilhões de reais de valor. O que é isso, gente? Quem compra um site por esse preço? Hoje, o banco é dono de 70% do capital social da Webmotors. Pelo acordo, o Santander continua tendo exclusividade sobre a oferta de crédito e soluções financeiras na plataforma da Webmotors. Acho que é tudo que eles queriam, né? Pode ficar com a plataforma, a gente fica com o crédito. Então, 1,88% de crédito é R$26,62. Sabe que antes da pandemia, eu tava negociando um acordo com a Webmotors. Tava negociando um acordo. Eu ainda era publicitário na época, né? Tinha uma negociação ali que a gente tava fechando com a marca de carro. Eu ia ganhar uma comissão assim, ó, o Ricardo, era mais ou menos uns R$700 mil de comissão. Aí veio a pandemia, me lascou todinho. Perdi, nossa. E esse era só um dos contratos que eu tava tocando. Depois de acabar a pandemia, você não falou oi sumido? Aí eu já tava rico. Depois que eu descobri que eu não precisava mais desse dinheiro, que eu já tinha meu dinheiro investido, aí comecei ali a mexer com minhas coisas, foquei na minha empresa, na minha outra empresa, na bolha. Quando eu pensei em voltar pro mercado ainda, o canal lá pra dezembro desse mesmo ano, né, já tava começando a engrenar também. Aí já tinha as outras duas empresas, o canal engrenado, o dinheiro já tava funcionando pra viver de renda. Você acostuma com o dinheiro que você tá ganhando também? Aí eu falei, ah, rapaz. Vou mexer com isso, é nada. Mas eu tinha um contrato com a Acorotéis também, tava indo bem. Nossa, cara, tava um contratinho bom também. Da Acorotéis era o contrato total, acho que tava mais de R$3 milhões. Imagina, minha comissão, nem lembro quanto era, mas era dinheiro. Nossa! Ai, perdi. Eu queria só o Dizem. Pois é. Minha comissão, às vezes, era maior que o Dizem. Então a Minerva, a Bif 3 aí, recebeu o sinal verde pra exportar carne bovina pro México. O comunicado foi feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A empresa diz que tem seis plantas já habilitadas, né, com capacidade de abate de 7 mil cabeças de gado por dia. Hoje o México importa 108 mil toneladas de carne bovina por ano. Quase tudo fornecido pelos Estados Unidos. Vai perder potencial ali. Depois a gente não para de exportar lá, não. 1,18% de queda, então, em Minerva Foods, a R$11,68. Fico feliz de ver uma empresa brasileira se dando bem. O grupo francês Casino, ou Cassino, não sei, que até o fim do ano passado era dono de 41% da açaí, açaí 3, esse dica é bom. E é açaí sem cedilha, é açaí. Quer vender mais um pedaço da varejista brasileira. Em novembro, o controlador vendeu 10% das ações por R$2,6 bilhões. Agora está estudando a venda de 600 milhões de dólares em ações, mais de R$3 bilhões. Valor que pode ser ainda maior, dependendo das condições de mercado. Com isso, né, o dono falando que quer vender, 3,05% de queda a R$16,87, nascendo as distribuidoras SA, mais conhecido como açaí. E aqui agora a gente vem fazer aquela careta pra você ver o dividendo. Sabe o que a Unific faz? Não sei. Chama provedor, mas na verdade é essas fibras, rede de fibras, concorrentes da Oi. Então, não só ela, como essas empresinhas estão dominando o Brasil. Em breve, a gente deve ver tanto fusões nesse setor, muitos fusões nesse setor, quanto a gente deve ver também começando a se consolidar e a gente começando a ter novas empresas de trabalho de fibra. Porque a telefonia em si é um dinheiro miserável, ninguém mais quer isso, né? A TIM e a Vivo e a Claro deve querer. O resto do povo não está querendo isso, não. Agora, esse dinheiro aqui desse negócio aqui, isso aqui, cara, as margens desse negócio, não dessa daqui específica. Dá uma olhada no setor inteiro, tem quatro dessas, que a gente chama de miserinha. Essas quatro ali, você vai ver que o mercado das de miserinha está crescendo, não é miséria mais, não. Elas estão já com o prato cheio. O interessante é que geralmente tem aquele pessoal que coloca a internet só no bairro ali, né? E acaba que alguém compra eles, que depois é comprada por uma maior... Mas foi virando essa miséria. Foi virando um negócio que era assim, eram várias dessas. Por isso que eu falo, eram as miserinhas. Eles começaram aqui, pegam aqui um setor, um quadradinho, oito lanhounds, então o quê? Quando você vai ver o escritório, quando você vai ver, virou o inferno. A internet lá da minha casa, que é mais afastada, ano passado mudou quatro vezes de nome. É, eles estão se consolidando. O mercado está passando por consolidação. Isso aqui é ótimo para o Brasil. A gente está tendo internet de ampla qualidade, por preços mais acessíveis, por causa de pouso. Esse seria o caminho natural da Oi, agora, investindo em fibra, né? Mas a Oi está ferrada. Ela não consegue. Ela vai fazer aquisição com o quê? A Oi já foi adquirida, né? Ela não é dona nem mais dos próprios negócios. É difícil a vida da Oi. Então é difícil a Oi se recuperar por conta disso. O mercado que ela está entrando é bom, é bom, mas ele está pulverizado. E quem está consolidando são as empresas que não têm o passivo que ela tem, entendeu? Então você vai competir o seguinte, você pode até ser gigantesco, mas eles são rápidos e têm dinheiro no bolso. Então assim, você vê, está distribuindo aqui de dividendo 29,7 milhões de reais. E com a barreira de entrada baixíssima. Baixíssima. Então os caras vão fazendo, eu mesmo vou montar uma dessa aqui pra atender a gente. Brincadeira. Então no cenário internacional, a gente tem aqui o grande destaque da semana foi a quebra do banco americano, o Silvergate, né? A gente já tinha falado disso no giro da bolsa da semana passada. Na quarta-feira, o banco decidiu fechar a porta ali, apagar as luzes, depois de entrar na mira dos órgãos reguladores dos Estados Unidos. Perder clientes e parceiros comerciais e ficar totalmente insolvente. O Silvergate ficou famoso aí nos últimos anos por se tornar o principal fornecedor de produtos e serviços financeiros para o setor das criptomoedas. Mas a vida dele foi difícil também, né? Muito baque seguido. Então as ações da Silvergate aí derreteram mais de 50% só nessa semana e já acumularam perda de quase 90% em seis meses. Então 53,85% de queda no Silvergate a US$2,52. Outro que quebrou aí foi o Silicon Valley Bank, né? Ou o Silicon Valley Bank. O chamado aí de banco das startups. Investia pesado em novos negócios, mas acabou reportando um prejuízo bilionário no último trimestre, o que causou uma retirada em massa dos recursos dos clientes. Sem condições de manter as operações, o banco foi fechado pelo governo americano na sexta-feira. Foi a pior perda do setor bancário nos Estados Unidos desde a crise do subprime em 2008. Você pode assistir inclusive a grande aposta e entender melhor isso. Com isso, todos os grandes bancos americanos sangraram nessa semana. Então o JP Morgan Chase, né? Fechou aí com 6,88% de queda a 133 doses, 65 cents. O Bank of America fechou com 11,63% de queda a 30 doses, 27 cents. O Citigroup fechou com 7,17%, 48 doses e 34 cents, né? Sendo uma queda relevante porque ele já tava também meio complicadinho das pernas. E o Wells Fargo fechou aí com 12,06% de queda a 41 doses e 36 cents. Eu tenho conta no Wells Fargo. Você falou aí do filme A Grande Aposta, mas tem outro que é interessante também, que é aquele trabalho interno. Hum, é bom. O documentário, muito bom. Trabalho interno. Pode assistir também que é muito bom, muito bacana. Mostra ali como que o liberalismo extremo também pode fazer mal, né? E aí a gente vai cortar essa parte do recado falando isso porque é a censura, porque tá falando contra aquilo que a gente acredita. Brincadeira, vai ficar aí. Do ponto de vista das criptos aqui. A gente vem aqui pra manter as tradições desse programa sensacional. A gente fecha o giro com a cotação das principais criptomoedas, que não serve pra absolutamente nada. Então, o Bitcoin, né? Moeda mais antiga que dá estabilidade pro ecossistema de criptomoedas. Você vê que ele oscila muito pouco, bem de leve sempre. Abriu a semana aí com 22.400 dólares de valor de mercado, com queda de 11,05%. Fechado aí a 19.957 dólares e 10 centos. Muito por conta aí do probleminha do Silvergate. É, foi um probleminha mais sério. Essa relação toda lá com o ecossistema americano. Antes da gente ir aqui pra última cotação, você também que tá aqui até agora querendo aprender a investir, quer aprender um método, um sistema de investimento que realmente funcione pra você, eu fiz um vídeo aqui ensinando como é que você pode fazer sua primeira carteira de investimento da maneira correta. E se você quiser se aprofundar nisso, você pode vir aqui na UVP, fazer a sua análise de perfil, e eu mesmo vou te ensinar a investir se você for aprovado no processo seletivo. Então, te espero lá. Próxima turma começa aí até o dia 30 de março. Quem que são as lives da UVP? É comigo mesmo. Você mesmo. Porque só bem que você colocava outro cara pra fazer. Não, quem faz isso é a concorrência. Eles botam, você viu? Eles botam três pessoas diferentes pra fazer live. Aqui a gente faz três horinhas de live, é a última, direto eu mesmo ali. É gostoso, né? Pra vocês é um pouco mais. Pra mim é um pouco mais cansativo. Mas a gente mantém. E o Ether aqui, moeda da rede Ethereum, fechou a semana aí valendo 1.413 dólares com 9,72% de queda. E o recado final hoje é do Ricardo, Ricardo. Se você se tornar um influenciador digital no ramo de investimentos, se você for gravar um vídeo na sexta-feira à noite, tenha uma garrafinha do seu lado. É importante. Pra garantir a felicidade do vídeo. É isso aí. Bom, vou fazer o recado final, porque eles não sabem fazer o recado final. Se você tá aí agora, né? Domingo, reflexivo. Pensando o seguinte, será que eu saio hoje? Ou não saio hoje? Domingo é aquele dia que você pensa assim, seus amigos estão te ligando, às vezes você tá pensando que você vai ver o Netflix e tal. Vou te dizer, sair no domingo é altamente não recomendado. Exceto pra casa da sua mãe, né? Ou do seu pai, ou dos seus avós. Se você... Da sogra. Da sogra não pode não. Tá louco, passar estresse no domingo. A questão é a seguinte, se você for sair de casa hoje, lembre-se de não beber. Por quê? É o dia perfeito pra você começar a sua vida no merda. Você vai sair pra beber hoje, vai voltar dirigindo, a polícia vai te pegar, você vai furar o pneu de um carro, você já começa segunda-feira devendo o negócio, você fica assim, pra que que eu fui fazer isso? Então é melhor você ficar quieto no domingo, porque segunda-feira se acontece alguma coisa, segunda-feira você tinha que trabalhar, você não fica com remorso. Agora, quando alguma coisa der errado na sua vida, domingo, nossa senhora. Então, beijo pra vocês, né? Um abraço, comenta aí que no próximo vídeo tem resposta.